Essa é a embarcação litoral. Conforme eu apresentei ontem no decorrer da tarde no meu canal Nas Viagens, houveram várias tentativas para rebocá-la até a área segura da areia. Infelizmente, ela está aí encalhada na praia agora. Essa é a parte da estrutura, principalmente a casaria que é visível por aqui, tem muitos estragos. Natural, considerando que ela inicialmente na barra, ao sair em direção ao mar, encalhou num banco de areia e posteriormente ela tombou. Os tripulantes todos foram resgatados, estão bem. Aí no barco eu conheço três pessoas, não são tripulantes da embarcação. Temos ali de camiseta azul o Renatinho, depois um tripulante dele, que eu não sei o nome agora, não lembro. E mais ao fundo o Rian, que também é tripulante da embarcação do Renatinho, que é a Ximite, barco pesqueiro que fica no portinho de Imbé. Com relação a este barco especificamente, reforçando então, na data de ontem, 14 de fevereiro de 2024, na parte da manhã ele esteve fazendo manutenção no porto de Imbé e ao regressar para o mar, teve esse acontecimento em que ele acabou por encalhar aqui. E misturado com muita areia, os petrechos, parte da embarcação litoral que continua encalhada aqui na praia de Imbé. Metros e metros de rede. Um pouco à frente. Parte da estrutura. Tudo que já foi removido ontem, conforme eu demonstrei, até onde eu tive bateria, no meu vídeo longo. O canal Nas Viagens do YouTube. O canal Nas Viagens do YouTube. E aí Obrigado.